...noutro, tendo em vista a importância de ouvir aqui o presidente e o senhor Fábio. Eu queria uma questão de ordem, presidente. Diante das palavras do presidente da Vale, que eu considero absurdas, dizer, por exemplo, que houve lá um acidente em Mariana e um acidente em Brumadinho, nós não podemos permitir que isso continue, sem antes os deputados colocarem também as opiniões que tem para aquilo. Nós estamos diante de um crime que ocorreu em Mariana e Brumadinho, e vem aqui o presidente da Vale dizer que ocorreram acidentes e que ele não sabe o motivo do acidente. Ninguém foi preso em Mariana, e aqui nós não estamos para fazer papel de escutar, como se o presidente da Vale fosse um artista que viesse aqui pedir desculpas de algo que foi cometido, que é crime. Então, eu pediria, V. Exª, que nós pudéssemos ver uma forma de que o contradito pudesse ser dito. Porque é fácil saber que houve liquefação da barragem e que aquilo fez romper a barragem, e que a Vale sabia daqui como sabia de Mariana. Então, isso não pode ser simplesmente considerado um acidente. Eu pediria, V. Exª, que nós pudéssemos, talvez, escutar os deputados para fazer uma contradição antes de escutar os demais. O objetivo é esse, mas nós vamos ouvir também os outros convidados. Em seguida.